Vamos continuar, parábola dos talentos, versículo 14. É como um homem que, prestes a partir para uma viagem, chamou os próprios servos e lhes confiou seus bens. A um entregou cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. Aquele que recebera cinco talentos foi negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma forma, aquele que recebera dois ganhou outros dois. Porém, aquele que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Após muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Apresentou-se aquele que recebera cinco talentos, trazendo outros cinco talentos. Disse, senhor, confiarte-me cinco talentos, eis aqui o que ganhei, outros cinco talentos. Seu senhor lhe disse, muito bom, servo, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, eu te constituirei, eu te constituirei, eu te constituirei, eu te constituitei, não, eu te constituirei sobre muito. Vem participar da alegria do teu senhor. Apresentou-se também aquele que recebera um talento e dissera, senhor, Apresentou-se também aquele que recebera dois talentos e disse, senhor, confiarte-me dois talentos, eis aqui o que ganhei outros dois talentos. Seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te constituirei sobre muito. Vem participar da alegria do teu senhor. Apresentou-se também aquele que recebera um talento e dissera, senhor, sabendo que és homem severo, que colhes onde não semeartes, e recolhe onde não espalharte, eu tive medo, e fui esconder teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Seu senhor, porém, lhe disse, servo mal e covarde, sabias que colho onde não semeei, e recolho onde não espalhei? Devias, pois, ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que, ao regressar, eu recuperasse com juros o que é meu. Portanto, tirai-lhe o talento, e dai-lhe ao que tem dez talentos, pois, a todo aquele que tem, será dado, e terá em abundância. Mas, daquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado, e lançai este servo inútil para a extrema escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, eu vou parar por aqui, essa é a parábola dos talentos, e vou dizer mais. Às vezes, aquele que tem, tudo lhe será tirado. Deixa eu ver de onde eu li, até o 30, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês. Aqui, a imagem do banquete, o festa, já serviu como figura do reino de Deus. A porta fechada, da lá das virgens, né? A porta fechada acrescenta a ideia de separação final entre os que estão preparados para desfrutar da festa e os que não conseguiram entrar nela. Por exemplo, eu estou aqui em Paris, eu estou comemorando meu aniversário na Alemanha e Paris. E eu estou desfrutando das coisas do reino de Deus, sim, aqui já neste momento. Então, tem gente que não sabe desfrutar, né? Então, aqui ó, eles conseguiram entrar nesta festa, porque é uma festa. As palavras do noivo, mais do que afirmação de desconhecimento, são fórmula de dissociação. As que cometeram o deslize de não providenciar azeite, não puderam entrar no círculo familiar do noivo. Por exemplo, como que eu vou entrar numa família alemã? Falando alemão, me inserindo na cultura. Como que eu vou vir pra cá, pra Paris, e ficar aqui com os franceses? Me inserindo na cultura deles, sabendo o que eles fazem, como eles falam, como eles se comportam. Falando un peu français, né? Pelo menos um pouco a gente tem que a mesma coisa é o reino dos céus, tá gente? Então, eles não puderam entrar no círculo familiar do noivo. Como nesse início de relato, falta o elemento de comparação, pode se deduzir que, continua o mesmo tema anterior, né? O reino dos céus é como um homem. O princípio de diferentes níveis de responsabilidade se baseia na capacidade individual dos servos. O reino de Deus não se apresenta como uma economia igual para todos. Nem todos vão, por exemplo, tem, como eu falei pra vocês, aqui em Paris, Paris é pra todos os bolsos e todos os gostos. Tem mendigos aqui na rua. Aqui é pra quem tá na classe média, vou dizer assim, uma classe média média. Quem vai lá pro lado que eu estava ontem lá, a Avenue Montaigne, a Avenue, a Place Vendôme, já é um outro nível. É pra quem está no, assim, quem ganha, sei lá, milhões por mês. Entendeu, gente? Então, é isso. Por quê? Por exemplo, uma diária no Fous Saison, aqui em Paris, e no Plaza Athenée, que é aquele das janelinhas, dos todos vermelhos e branco e azul, se eu não me falha a memória, vai em torno de 60 mil reais. 60 mil reais, 120 mil reais, 150 mil reais.